É porque como tem a nicotina e tem o negócio do trago E aí eu, pra eu parar de fumar Eu fumava uma carteira e meia por dia Nunca fumei, nunca fumei droga Mas usa adesivo Cara, eu não consegui, eu tentei de tudo Eu fiz promessa, eu juro pra você Eu fumei e foi mal Então, é, eu queria Eu queria pra caralho Tanto que aí quando eu tinha isso aqui Aí eu consegui manejar E aí eu consegui largar Vai fazer quatro anos que eu não boto um cigarro na boca Agora tem que largar essa porra aqui também E aí, eu vou fazer Só que aí é aquele negócio, é vida com a ponta Aí o cara separa Não é o que vicia essa merda Aí muda pra longe Olha só, foda Eu me trato Eu me trato contra o antitabagismo Há dez anos Eu me trato Nunca me larguei o médico até hoje, doutor Pedro Mas não tá adiantando Adiantou por oito anos Eu tava pensando agora, será que a escrota dá um trago no meio dessa cufra? Não, pode não Mas é o seguinte, o lance é O cigarro É a nicotina, né? Que é o cigarro A nicotina é o que É o gatilho, né? O clique É porque O que que ele faz? A nicotina causa dependência química Não é a dependência só química Ela resolve um problema que você tem que tratar Ah, sim A ansiedade É uma porra de coisa Não, você tem algum problema Sim O cigarro, ele mascara isso Sim Tipo, você tem um problema Quando você dá um trago Ah, vou fazer uma coisa gostosinha Ele é paliativo Ele vai lá e Tipo, você fica de boa Eu É Só que ele é viciante Ele acaba o efeito Volta de novo Eu fumava Eu fumava Sem perceber Eu sinto falta desse cigarro no momento Eu também, cara Eu saía do lugar Eu saía do lugar Eu já metia a mão no bolso Pega o cigarro Eu entrava no carro Primeiro que você fazia Acender um cigarro Mano, eu Acender um carro e não fumo Não sei porquê Ô, Duque Eu às vezes transava Pensando no cigarro Depois eu falava Pô, um cigarrinho Depois vai ser do caralho Nossa Mano, eu já ouvi falar isso Não é não Teve gente que falou pra mim É melhor Sério Teve gente que falou É melhor do que gozar Não, não chega a ser melhor do que gozar Eu tô falando no nível Como a galera fala É bom É bom Que doideira Então, mano Cagar fumando Cagar fumando No passado eu não tinha esse costume Meu irmão Que é cheio da merda Que é a fumaça Então, dá uma máscara É muito costume Meu irmão, você relaxa Jesus desce no banheiro E fala É isso, meu filho Que é o que você tá fazendo Dá uma relaxada Dá uma relaxada Eu falo assim Olha lá Cara, eu não fumei nada Eu fumei Foi uma poeta Mas fumar é uma merda É uma merda É uma merda A gente fala que é bom Porque quando você tá fumando Eu lembro que perguntava a mim Você vai largar o cigarro Eu falo Eu falo Eu nunca vou largar É Não vou largar nunca Porque eu adoro fumar Eu fiz Eu parei Você toma no cu Aí você toma um puta susto Você larga na hora Eu larguei Por promessa Quando o Rodrigo gravou Netflix Eu falei O dia que você gravar pra Netflix A gente vai fumar junto Aí ele foi Filha da puta Gravou Aí eu tive que fumar com ele Eu fumei A mãe dele fumou A mãe dele deu PT Todo mundo Aquela festa Todo mundo Mano, a boca fica seca De um jeito É verdade Ficou seca de um jeito Irmão, como que vocês conseguem ficar fumando essa porra Eu falo Eu fumei uma vez na minha vida Me deu uma tristeza Tão profunda Cara, tem uma galera que fica malzão Irmão Você fuma um fica triste Você ficou todo pra baixo Todo Deu bad trip Pra caralho Eu nunca mais Pelo isso na boca Eu tava numa festa Acabou com a festa Que eu parecia que eu tava num velório Caraca, mano Acabou Não Eu falei Eu nunca mais fumo esse negócio Não, é É, mano Cada um bate de um jeito, né Cada um bate de um jeito Eu fico assim Sabe Quando eu fumo É porque agora Eventualmente eu tô Eu tô eventualmente fumando É, não Eu fumo Mas eu fumo pouco Tipo, eu não tenho aquela necessidade De ficar fumando Ah, porra Eu tenho umas horas livres Eu tô de bobeira Pô, vou fumar umzinho pra ficar aqui Agora Eu não sou aquele cara que eu tenho que Eu tenho que Porra, eu não fumei hoje Não, longe E foi coisa desse ano Coisa desse ano mesmo De começar a fumar Porque aí eu Até me habituar, meu irmão Eu fumava um E aí eu ficava assim, ó Aqui trava Só que aqui dentro tá funcionando Tudo tá acontecendo Mas não Eu gosto de dizer que Eu fumo um E eu vi uma espécie de Stephen Hawking acústico Caraca Porque eu tô Aqui dentro Tá voando aqui dentro Aí eu aqui assim Mas o Nil fuma isso aí demais Isso aí que você tem aí Esse pendrive Mas tem de maconha Disso aí também? Tem, tem também Sério? Tem também Eu tenho um de CBD Que é a outra parte da maconha Que não dá lombra Que ele é só Ajuda com enjoo Com ansiedade Mas não tem o THC Que é o psicoativo Então você não Ah, mas existe isso com THC? Tem também Mas a molecada de hoje A molecada de hoje Fuma menos que a molecada De antigamente Opa! Claro que não Não Isso aí é um A molecada é A molecada tá fumando Essa merda pra caralho Isso aqui é Puta que caralho Isso aqui não precisa sair De um lugar nenhum pra fumar Ninguém vê, mano Mas isso aí Falando de cigarro Eu não sei Isso aí Isso aqui é o moleque O que é proibido É, mas aquele negócio É porque é muito mais fácil De ser proibido Do que é regulamentado Do que fazer pesquisa Do que descobrir O que é que faz mal O que é que não faz Se tem uma maneira de fazer isso Porque o objetivo disso aqui Não era pra escravar O cara que fez isso aqui É um chinês Que ele teve uma ideia De tentar fazer um bagulho Pra parar de fumar E aí Eles conseguiram adaptar Não, eles decidiram Eles conseguiram adaptar Uma parada pra fumar Cara, eu tô tentando parar Mas eu viciei em parar E tentar parar de fumar É muito bom É verdade Ele viciei em tentar Parar de fumar É muito fácil Já fiz 14 vezes Eu lembro quando lançou Quando lançou essa porra Eu lembro que eu fui pros Estados Unidos Aí eu vi num Falei, caralho E por a cara Era tipo 150 dólares Era caro, era caro Era caro O pá caro Falei, pô, mas você vai Vou parar de fumar Pô, puta negócio Do genial, né Eu fumava essa porra Para e acendia um cigarro Mentira Os dois Cara, quem fazia Esse era o O Kedvin Silva Que a Dino também Quando eu paro de espalho Ele falou, pô, quero também Eu vi o cigarro Que o cara me deu Agora somou um no outro Aí fode Ah, aquele é bom Como é que chama O nosso amigo narrador Eu não entendi ainda Da maconha A maconha tá ali O Guto Nejaim Porra, um cigarro europeu Que é uma bateriazinha Que você pega um cigarrinho Assim Muito legal Muito louco Ah, mesmo? É Você só é mais inteligente Que eu e os meus filhos E você pode fumar Mas o cigarro A maconha tá liberada agora Pra fumar na rua É isso? Que doido Não, lógico que não Tá maluco Não Não sei Não, não, não tá não Não tá 30 gramas Não, não Pode carregar É Vai fumar Não Eu tenho uma maneira fácil Você pode carregar Mas não pode fumar Portar Peraí Eu tenho uma maneira fácil De explicar isso aí Vai A maconha você pode Descriminalizar o pote Você pode ter Ah, o pote Você pode ter Até esse peso É, você pode ter Quanto? Ah, tem 40 gramas 40 gramas Você pode ter Mas você não pode comprar E nem pode vender Então aí a questão é Como essa maconha Chegando na tua mão Você usa a sua criatividade Enquanto você apanha no policial David Copperfield Eu estive com ele ontem E ele fez assim Enquanto você tomou as porradas Você pensa Como que o policial Vai saber que é 40 Ele tá andando com balança? Ah, eles devem levar Pra delegacia Pra pesar Ah, com certeza Ah, ô Não, dependendo da quantidade Com certeza Ele fala Pô, vamos pra delegacia Tem uma puta balança Tem, claro que tem Tem, tem Tem em banheiro Mas peraí Por que você pode andar E não pode fumar? É igual nos Estados Unidos Você não pode beber na rua Mas você pode beber em casa Entendi Na Flórida é assim, né, Bola? Você pode comprar bebida E andar com bebida É no Canadá No Canadá No Canadá Você pode fumar maconha na rua Mas você não pode beber É, então Os Estados Unidos Ah, o Rodrigo Os caras bebem Aquele saquinho marrom Sabe que De papel É, o saquinho de papel E uma vez eu falei Cara, por que Eu vi um negro na rua Pra esconder Pra esconder Aí a polícia Não pode chegar em você Falar, você tá bebendo Se for uma garrafa de coca Se a garrafa não tiver aparente Exatamente Você chega Você começa a chegar Você tá bebendo Você não pode beber Tomando uma coca É Aí você processa a polícia Entendi Então você bebe Aquilo lá escondido Pra não dar bandeira Mas são certos lugares Só, né De estado pra estado É, mas acho que nos Estados Unidos É quase o país inteiro Beber na rua Acho que é o país inteiro Eu acho que sim Não, acho que em Nova York Você pode Não pode? Eu não sei, eu não sei Eu nunca fui pra Nova York Nova York? Acho que não Eu não conheço Acho que pode Los Angeles tem que ser escondido Florida eu sei que é Florida escondido Califa acho que é escondido A Califórnia também Cada estado é uma É, lá é uma federação Lá é uma doideira, né cara E a galera lá Tu tá fazendo um bagulho No estado Se você Passa os caras de moto Sem capacete É, se você comprar Não é obrigado Se você comprar Você compra uma maconha legal Você compra uma maconha legal Na Califórnia Dirige até o Texas Chega lá e vai preso É